Companheiros, companheiras da Rede Municipal de Ensino, a Assembleia Geral, reunida esta manhã do dia 6 de novembro, avaliou o documento encaminhado pelo secretário Jonas Sebastião, resultados da audiência que nós tivemos com o prefeito Wallace Guimarães, o próprio secretário Jonas e também o secretário Ismael Alves. Lamentavelmente, aquilo que foi traduzido no documento não representou de forma fidedigna o que foi discutido, que foi acordado com o prefeito Wallace Guimarães. Há uma incapacidade de sistematização ou até mesmo de vontade política de atender às propostas que foram reivindicadas pela categoria, que inclusive foi negociada com o prefeito Wallace. Mesmo diante da fragilidade do documento, da infidelidade do que esse documento representou ante aquilo que foi negociado na audiência com o prefeito Wallace Guimarães, a categoria, entendendo o momento, apontou a suspensão do movimento de greve, mas reafirmando as reivindicações, reafirmando aquilo que já tinha sido negociado anteriormente e também estabelecendo a necessidade do cumprimento dos pontos que foram reivindicados, inclusive da alteração da lei de gestão democrática com a inclusão dos funcionários para participar do pleito eleitoral para gestores de escola na rede municipal de ensino. A categoria, ao suspender o movimento, também estabeleceu a definição do estado de greve em função de que há questões que são encaminhadas pelo executivo que precisam ser de fato atendidas, como por exemplo a questão do PCCS até o dia 30 de novembro, a questão do enquadramento na folha de novembro, que ainda resta dúvida. Portanto, nós vamos continuar em estado de greve e há uma indicação, inclusive, de não iniciar o ano letivo, da gente começar o ano letivo de 2014 com greve, se caso as propostas não sejam atendidas. Portanto, um movimento vitorioso aqui na rede municipal de Vazia Grande, um movimento com muita dificuldade por ser final de ano letivo, mais um movimento vitorioso, em que o protagonismo daqueles que ficaram até o fim da greve, de uma greve de duas semanas, foi capaz de garantir vitórias importantes, encaminhamentos importantes, que de fato pode apontar uma nova caminhada na valorização profissional dos educadores da rede municipal de Vazia Grande. Muito obrigado a cada um e cada uma que se comprometeu nessa greve, que permaneceu firme até o fim e a luta vai continuar. Tchau, tchau.